Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado. De facto, quando o Governo assume, em determinada altura, afetar fundos comunitários e assumir para que fosse possível fazer uma transição energética e uma transição digital, é precisamente baseado num conceito absolutamente necessário, que é apoiar projetos que tenham níveis de desenvolvimento relativamente baixos. Eu diria mesmo que em linguagem comunitária, e relembrando aquilo que foi a minha vida nos últimos 8 ou 9 meses, TRLs 2 e 3, e de facto é também muito necessário que o Governo tenha a consciência de que colocar fundos em determinadas áreas é conseguir desenvolver essas áreas e criar um produto até que possa ser comercializado pelos portugueses e exportado também à escala internacional. Eu tenho a certeza absoluta que o Ministério do Ambiente, em relação a essa matéria, um bom exemplo disso foi a forma como ontem criámos, desenvolvemos o primeiro eletrolizador feito em Portugal, com base nos fundos comunitários e naquilo que foi a visão de criação de medidas de política, como aquelas que o Ministro do Ambiente tem desenvolvido para a transição energética do país. Quando alguns partidos falam em, nomeadamente utilizando uma metodologia a que eu designo políticas de proveita, políticas de proveita como a iniciativa liberal, eles não percebem que dentro do Partido Socialista também há um liberalismo necessário em que o grupo parlamentar pensa de uma determinada forma e o Governo pode pensar noutra. No final, o que queremos precisamente em relação ao mercado voluntário de carbono é introduzir na economia portuguesa a monetização de um serviço em determinadas áreas à escala nacional, como é o caso da agricultura, como é o caso da floresta, como é o caso de determinadas indústrias, que conseguem demonstrar ao país, à Europa, que é possível ganharmos e sermos captadores ou mais neutros em matéria de carbono e que este valor seja um ativo utilizável na economia nacional. E para terminar, Sr. Deputado, tem mesmo que terminar uma frase. A certeza absoluta que, de facto, todas as dicas que aqui foram dadas em matéria de resíduos serão bem dadas e tomadas em conta pelo Secretário de Estado, Pires, ao qual cumprimento e naquilo que foi o nosso exercício passado, desde 2015 o Partido Socialista introduziu um aumento da TGR de 5 para os valores atuais que bem conhecemos. Muito obrigado, Sr. Deputado.